do ser humano, mas para garantir todo esse processo de industrialização. O ex-a-questão também convidou Albano Araújo, do Programa de Conservação da Mata Atlântica e das Savanas Centrais, da Nature Conservancy, a Organização de Conservação Ambiental. Bom, deputado, assim, acho que me louvava essa ideia de colocar a água como um direito, isso inclusive há um ano já colocou essa questão diversas vezes, por incrível que pareça o Brasil não endossou esse processo. Mas eu tenho uma questão, assim, já do ponto de vista ambiental, até fazer um comentário, realmente nós temos algumas coisas no país que ainda são difíceis de acreditar. Ainda tem gente que lava a calçada com água e ainda tem empresa de água que perde 40, 50, 70% nas suas redes de distribuição. E elas não têm feito, aparentemente, um esforço para essa redução, haja vista a situação de São Paulo, aonde se não houvessem as perdas, por exemplo, não haveria a crise de água. Então, o que ele coloca, assim, dentro de um ponto de vista de colocar o direito à água, isso gera desdobramentos. Então, como ficaria, assim, na sua visão, a questão de garantir esse acesso à água e de garantir a conservação dessa oferta quando você olha de onde vem a água? Como fica a conservação das bacias hidrográficas, que é de onde a água vem? Porque também a água não vem da torneira. Então, assim, como nós vamos garantir a conservação dessas bacias hidrográficas, se é um momento que, garantindo esse direito e aumentando esse acesso, você vai gerar uma pressão sobre a fonte desse recurso. É de sua importância, eu acredito que é mais um ponto que essa casa legislativa tem que chamar a sociedade para debater, é a questão do nosso aquecimento global. Quer dizer, essa questão da água não é só no Brasil. O aquecimento global está gerando, automaticamente, destruindo todo esse potencial que se possa ter a partir dessas fontes naturais. Eu me recordo muito bem, há pouco tempo, agora, no debate do Código Florestal, nós tínhamos toda essa discussão na questão do desmatamento, na questão que é necessário fazer a industrialização, implantar determinadas ações no agronegócio. O negócio é, mas muito mais que esse também, nós temos que ver, mantermos as nossas fontes, que possam ser renováveis. E, automaticamente, isso vai fazer com que, nessa comissão, esse assunto, com certeza, vai ter que entrar em pauta. Por quê? Porque é um bem durável, quer dizer, às vezes até se fala, vai ser a guerra do século, quer dizer, a energia do petróleo, algumas das fontes, às vezes, pode ser renovável, teria outras alternativas. Mas, até o momento, nenhum químico, nenhum biólogo desenvolveu o H2O para a gente adquirir, fabricando. Não existe isso. O fato é que toda essa parte da sustentabilidade vai fazer com que, também, os municípios e os estados assumam com a responsabilidade de preservar, de manter, a fim de que nós possamos ter a nossa sobrevivência. Deputado Raimundo Gomes de Matos, é possível garantir a eliminação das desigualdades entre as regiões do país no acesso à água e esgoto? Ah, aí é um problema sério. Até porque nós nunca estamos conseguindo manter, em termos de Brasil, eu me recordo muito bem, o Ceará teve um senador chamado Beniveras, que teve um livro que foi os dois brasileiros, quer dizer, a questão do sul, do centro-oeste e a questão do norte-nordeste. Isso passa por uma decisão política e administrativa, passa por uma questão, também, tributária, mas o fato é que nós precisamos compartilhar. A gente observa que essa luta da transposição é histórica, desde Dom Pedro, é uma coisa que, automaticamente, se realmente a transposição do São Francisco já tivesse chegado no nosso nordeste, com certeza tinha evitado a morte de milhões de pessoas. A gente observa que, há poucos dias, em Alagoas, 50 crianças morreram por questão da água do carro-pipa. Nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social, vendo a corresponsabilidade, ficou todo aquele problema. Não, o Exército faz só transportar água no carro-pipa, o município diz onde é a fonte, quer dizer, o fato é que nós precisamos aproveitar esse momento da discussão para fazermos, também, a diminuição da desigualdade. Quando se fala em água, às vezes é só o Nordeste, mas você vê São Paulo, quer dizer, o porquê também. Foi alguma falta de planejamento ou também é o consumo excessivo, o desperdício que existe e ninguém fica atento de que nós prezamos economizar. Com certeza, outros bens, a população luta para preservar, para economizar. A energia, muito bem, a pessoa fecha lá a luz, água e tal, quer dizer, mas a gente vê o desperdício que ainda existe. Por isso que, dentro desse assunto, na proposta, nós vamos chamar a educação, nós vamos chamar o médico, para ver, não é botar como disciplina, mas na escola, a partir da pré-infância, a gente vai começar a trabalhar essa cultura da questão da água para a nossa população. A próxima pergunta é do professor Henrique Marinho Leite. Que instrumentos econômicos, já que nós temos até uma lei de pagamentos para serviços ambientais, um projeto de lei na casa, poderiam ser usados complementarmente ao estabelecimento de uma emenda constitucional nesse sentido? Nós temos que compatibilizar a legislação vigente, mas também, no momento em que a proposta de colocar no texto constitucional vai dar uma certa obrigatoriedade do cumprimento orçamentário. Essa é a ideia. Como hoje é a saúde, como hoje é a educação, e uma parte agora da segurança. Isso por quê? Porque nós acreditamos que é de suma importância, desde o prefeito, o governador e a presidência da República, ter, acima de tudo, esse compromisso. É claro que nós arrecadamos um trilhão e 500 bilhões. Muito bem. Mas, para a sobrevivência da espécie humana, precisa ter esse investimento. Como para a melhoria da qualidade de vida, precisa ter o dinheiro da saúde, precisa ter o dinheiro da educação. A princípio, eu não acressei o saneamento, que sabemos que é uma obra de um volume bem mais significativo, precisa muito mais ricos. Mas, entretanto, no momento em que nós oficializarmos já o direito à água, com certeza, consequentemente, nós precisamos ter o saneamento sobre pena dessa água, ao ser utilizada, depois poluir os mananciais. Então, precisa ter, cada momento, um momento. Então, por isso que não apresentei o saneamento em conjunto. E, segundo, toda essa proposta precisa ser trabalhada em conjunto. Não existe nenhuma proposta fechada. A discussão com a sociedade, a discussão com as empresas, a discussão com todos os segmentos, vão ser importantes para nós termos uma lei que não seja uma lei morta, uma lei que possa ser efetivamente cumprida.